A homenagem agora seria da aspirante dedicada à sua santidade, Leila Rocha de Melo. Então chamaria a... Agradecendo a toda a escola de aparelhos, e pelo carinho à minha dedicada. Durante a minha doença, representado esse carinho pelos sete médicos, e mais trabalhado, mesmo sem serem requisitados, inclusive proporcionando a minha alta de hospital para o estado da minha doença. É uma plantinha composta de sete filentos e sete chapéus. Cada chapéu está ligado ao mar de acordo com a vontade. Obrigado. 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 Amém. 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 Atenção. Rosanas aos Soldados da Harmonia. Música 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 O da louca tem anel, ó. Tem anel. Tem anel, ó. Eu aqui, ó. O da louca tem, ó. O da louca tem, ó. Tem anel, ó. Tem anel, ó. Tem anel, ó. Tem anel, ó. Onige, ó. Amém. 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 Amém.